Música Amigo, amiga, chega esse tempo no ano e hoje no programa discutimos isso os reservatórios das hidrelétricas ficam no menor momento deles no menor volume de água que eles podem conter e isso dá em que? Contas de luz mais caras nós continuamos dependendo muito das fantásticas hidrelétricas que temos ainda bem que temos para nos segurar mas quando elas ficam secando, quando elas vão secando as termelétricas, que é uma energia muito mais cara tem de entrar em ação e as nossas contas vão para o céu num país com uma costa dessa, com ventos e sol o ano inteiro é incompreensível que a gente não tenha uma energia eólica com maior capacidade e solar também se bem que muita gente está se virando em casa quem tem dinheiro, porque não está barato ainda ainda não foi financiado em larga escala nem fazendas existem para nos alimentar com energia solar mas é esse mix que a gente espera que seja financiado que seja estimulado rapidamente energia solar, energia eólica junto com a hidrelétrica que está aí, de a termelétrica para casos muito especiais e emergências muito especiais, que ela é muito cara mas isso depende de que? políticas oficiais de financiamento e implemento alô autoridades, passou da hora e está falado